E em Portugal, a nossa equipe mostra como os jovens da Europa participaram de uma peregrinação a Santiago de Compostela, que a Danúbia contou para a gente agora. O evento na Espanha contou com a presença dos símbolos da JMJ. Como é tradicional na Pastoral Juvenil Espanhola, em todos os verões dos Anos Santos de Compostela, é organizada a Peregrinação Europeia de Jovens. A juventude de toda a Europa chega a partir dos caminhos oficiais ou daqueles propostos pelo evento até ao túmulo do apóstolo São Tiago. A última peregrinação já tinha ocorrido em 2010. A peregrinação dos jovens acontece na mesma semana da contagem de um ano para a JMJ Lisboa 2023 e tem ainda um convidado especial, o cardeal Dom António Marto, que foi nomeado pelo Papa Francisco como seu enviado especial à peregrinação, em Compostela. Com muita alegria que vou ao vosso encontro na peregrinação europeia de jovens, como enviado especial do nosso querido Papa Francisco. Os portugueses também estão na peregrinação europeia, como os jovens das dioceses Leiria Fátima, Lisboa, Coimbra, Porto Alegre, Castelo Branco, Porto e Santarém e do Movimento Juventude Duruteia, que se uniram para participar. Cerca de 40 aceitaram o desafio de peregrinar a pé até Santiago, a partir de Ribadávia, na Espanha. Desde a última sexta-feira, percorreram 130 quilómetros do Caminho Minhoto-Ribeiro. Concretizam também assim o lema da Peregrinação Europeia de Jovens 2022. Jovem, levanta-te e sê testemunha. O apóstolo Santiago espera por ti. Aí só para a gente ter uma ideia de como vai ser a JMJ lá em Lisboa, em Portugal, ano que vem.